E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre... Você acha que ainda tem espaço pra quem tá começando? Você acha que no marketplace já não tá saturado, ainda tem como? Você que tá começando aí, tá vindo da loja física, tá vindo realmente pro mundo dos marketplaces ou realmente nunca deu tanta ênfase e agora tá focando ou tá chegando agora num marketplace que já tem bastante seller, né? Você às vezes já vende em outro. Será que ainda tem espaço? Responde aqui pra mim e fica comigo nos próximos minutos. Bom, essa pergunta surgiu no nosso Instagram. Se você não sabe, toda segunda-feira a gente abre um box de perguntas ali onde eu respondo todas as perguntas que são criadas no decorrer da semana. E várias dessas perguntas acabam virando vídeos porque elas são pertinentes. E uma das perguntas que eu recebi foi Ainda há espaço pra novos vendedores dos marketplaces? Porque aí a pessoa pode estar se perguntando isso, né? Quando a gente olha pra números, muitos canais gostam de falar dos números que possuem mas o número de sellers pra nós sellers é algo ruim, né? Quanto mais seller, mais concorrente você tem dentro do canal. É um número bom pra eles, é um número bom pra acionista, mas pra nós não é um número positivo. Eu não fico feliz quando falo Olha, agora temos mais mil caras que vendem cosméticos ali dentro da B2W. Isso não é bom, você já deve ter sentido isso, né? Quando a gente olha pra um cenário no mercado livre onde a gente tem milhares e milhares e milhares de vendedores Quando você olha pra um cenário onde a B2W já superou 40 mil vendedores Quando você olha pra um cenário onde o Magazine Luiza já superou 10 mil, 12 mil vendedores Você tem o Carrefour aí com uma meta agressivíssima pros próximos anos mas começando a crescer, né? Passando de 3 mil vendedores Quando você olha pra via, quando você começa a enxergar esse ambiente pode ser natural você sentir que não tem espaço, tá? Mas ainda existe muito espaço, tá? O Andrés, que é da Noobmetrics, né? A gente conversa muito e ele fala que ainda há muita demanda não atendida dentro dos canais de Marketplace, tá? Seja porque um vendedor não soube se expor direito seja porque aquele produto ou aquele vendedor ainda não está ou o preço não está dentro do que tinha que ser só que as pessoas não encontram ainda alguns produtos Porra, mas isso é muito difícil de você encontrar, tá? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que o seu mix inteiro não vai vender, tá? Quando você vai pensar em competitividade quando você começa a olhar pra isso e às vezes você desanima, né? Nossa, eu tenho mil SKUs e só 80 produtos é o que vende dentro do meu negócio Aí é um trabalho seu de identificar se você precisa ter mil SKUs Mas isso é uma regra de pareto, 80-20 que é muito clara Aonde? 20% dos seus produtos vão fazer 80% do seu faturamento Dificilmente você vai mudar isso, tá? Por quê? Porque os produtos ganham relevância e eles acabam sendo produtos que vendem mais mesmo, certo? Agora, se a pergunta fosse se ainda há espaço mas se fosse está cada vez mais complexo e as estratégias estão sendo cada vez mais diferentes pra você vender bem nos Marketplace aí eu te responderia que sim, tá? Eu comecei a vender em 2009 Aonde bastava você colocar um texto, uma descrição, um preço uma foto qualquer fazer vários anúncios e você ia vender com certeza, tá? Então a gente vendia muito, 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 muito com muito pouco esforço O esforço maior era realmente ficar cotando frete recuperando venda, ligando pro cliente fazendo um trabalho, né? Esse era o maior esforço que a gente tinha efetivamente Mas, no mundo atual a gente está tendo que se diferenciar, tá certo? A gente está tendo que buscar diferenciais competitivos aonde a qualidade, o atendimento a proximidade com o nosso cliente as estratégias de cauda longa, né? Que é o que a gente atua muito é o que a gente atua, por exemplo dentro dos processos de mentoria onde a gente fala de base e otimização é a mudança que vai acontecer no treinamento do alta performance onde a gente vai passar realmente a trabalhar esses dois conceitos de forma muito forte que foi o que deu resultado demais dentro das empresas que a gente atendeu e dentro do nosso negócio do ano passado então sim, tá? Tem espaço de mercado existe muito espaço você não vai vender bem em todos os negócios e aí eu acredito que possa ser que em algum momento você fale putz, eu queria tanto vender naquele canal mas às vezes realmente aquele canal não é o canal pro seu negócio não é o canal que você vai faturar mais e tudo bem, tá certo? Tudo bem Por quê? Porque às vezes tem uma regra de buy box diferente aonde tem uma competitividade maior às vezes você tem uma competitividade com o mundo físico o que torna o mercado um pouco mais ilegal e você já tá dentro de um negócio 100% formal então tudo bem, tá certo? Não trabalhe as suas fraquezas como diz o Joel J eu ouvi uma vez no podcast a nossa cultura de tentar melhorar o que a gente é ruim eu acho que você tem que melhorar e otimizar cada vez mais o que você é bom e aonde você é deficiente se for o caso você contrata pessoas pra atuar é o que a gente faz em todos os nossos negócios a gente atua com 7 pessoas no e-commerce e a gente atua agora com 8 e 9 pessoas na universidade e provavelmente a gente termine o ano aí com 12 a 15 pessoas dentro da universidade por quê? Porque a gente precisa encontrar pessoas que são melhores que a gente em determinados pontos e você vai ter canais que você vai ser melhor e canais que você vai ser pior tá certo? Lógico não tô dizendo que é fazer meia boca e ah não, não vendi porque Deus disse que não é pra eu vender nesse canal não você tem que ter a certeza que você já aplicou todas as técnicas e você já se esforçou ao máximo pra executar vamos a um exemplo simples tá certo? a gente passa várias funções e ações dentro de um plano de ação quando a gente tá fazendo tanto no nosso negócio pros nossos colaboradores ou quando a gente tá mentorando negócios diferentes não adianta de nada se eu te passar várias ações e você não realizar ou você realizar metade ou se uma der muito trabalho e você simplesmente parar de fazer vamos a um exemplo construir kits de cauda longa a galera da suplementação aí né ah, suplemento é difícil suplemento é muito difícil ser vendido existem muitos vendedores muitas marcas e as pessoas trabalham com um preço extremamente agressivo então se você não fizer kits se você não usar kits inteligentes se você não buscar cauda longa se você não sair da sua zona de conforto se você não buscar o objetivo final do kit isso não vai vender só que naturalmente eu tô falando que numa linha de 60 produtos provavelmente você vai fazer mil, dois mil, três mil anúncios pra poder buscar finalidades e kits diferentes pra atender o seu negócio então tem espaço? tem espaço não tem mais espaço pra fazer meia boca ou fazer mal feito ou fazer com preguiça ou não atender bem o seu cliente pra isso daí realmente não tem espaço mais nos marketplaces um grande abraço então tem mais um grande abraço então tem mais um grande abraço e aí